Dia 19 de abril, o Dia M, um mega evento que irá marcar para sempre a vida de todas as mulheres com a benção de Deus. Teremos a presença das cantoras Valéria Rodrigues e Mara Maravilha, sábado, dia 19 de abril, o Dia da Mulher. Às 10 horas da manhã, no Sambão do Povo.